Não tem games de volta aí galera, vamos pra mais um episódio da nossa Master Liga E vamos com tudo, manos Olha, a gente tava perdendo as últimas partidas Eu alterei ali o nível pro nível crack O pessoal não gostou muito, queria que eu voltasse pro nível estrela Então caras, eu vou com vocês Vamos voltar, opa não é aqui Vamos voltar pro estrela E vou mostrar que a gente vai ganhar as partidas Que vão vir no nível estrela mesmo Vamos ver a negociação, como é que tá aqui O Lincoln Vamos renovar o contrato, deixa eu ver Vamos renovar o contratinho do Lincoln Que ele vai jogar muita bola aí Vem que vem Lincoln Guedes Ah, pode ir mano, aceitar vai Pode ir, pode ir De boinhas Pediram pra vender o Jeromel, cara Mas eu acho loucura vender o Jeromel é loucura Não dá não Deixa eu ver os outros pedidos de vocês Pediram pra vender o Cortez O Jeromel O André Lima O André, o Lima E outro que eu não uso Ah, time tem muito jogador Só por ter, você é louco Ah, vamos ver cara Vamos, mas Ah, tá Tem o Cortez Ah mano Pedro Marcelo Oliveira Esse aqui sim Eu não vou usar O cara falou ali Que o Max Lopes Tá na Odinés Mas agora não vou mais trazer Atacantes Ah Não vale a pena o Jonas Não falaram É, não vou pegar o Jonas não Tem o Pedro Voltei pro Estrela Que pediram também É cara Mas vender tudo aquilo ali É meio loucura Meio loucura Né, mano Ah Tentar o Pato, mano Será que tem o Pato aqui? Seria da hora o Pato, véi Pato no Grêmio, véi Será que tem o Pato aqui? Tem o Alexandre Pato, véi Nossa, 29 anos 77 De um verão, cara Vou tentar o empréstimo De repente Vou tentar o Pato Só pra ter o nosso Seu travante em reserva Vamos tentar o Pato aí, véi Vamos ver o que que dá, né Ah Vamos ver outro Ah Outro não Vamos tentar vender Agora Alguém do nosso time, cara Pediram pra tentar vender Eu cortei Se a gente vier dentro Tentar contratar outro, né, mano Ah, já tá aberto pra ofertas Ninguém ofertou nada ainda Então vamos deixar assim Ah Bressan também Pra gente ficar aberto a ofertas aí Michael Suel também Pode ficar Já tá Mendonça Botar esses caras Tudo aqui, mano Tudo aberto a ofertas Se for de empréstimo Também tá de boa O Vico não foi? Não foi o Vico Parece que ele já tinha ido Aham Beleza O Gabriel vai ficar ainda Alisson vai evoluir Bastante Caras Vamos que vamos Com o time assim Vamos ver Cara, a gente tem que A gente tem que Não adianta, velho A gente vai ter que ganhar Desse jeito, cara A gente vai ter que ganhar Com o time assim No modo estrela Era isso Lua tá cansado Vai jogar o Alisson Que tá esperado Aham Na zaga ali O coach tá mal Vou botar o Igor Rabelo pra jogar Marcelo O Groi tá mal Então vai jogar O Paulo Victor Vamos com o Paulo Victor Então Beleza, o time é esse América Mineira e Grêmio Cara, vamos ganhar Essa bagaça Vamos então Para o jogo Mica pra frente Nossa, jurei Que ia dar Nas ventas Do atacante deles Olha o Pedro Esse Pedro joga Muita bola, velho Foi só elogiar Que o cara Me fez uma Belíssima jogada Ali, hein Que beleza Vamos, olha O Paquetá ali Passou pro Everton Entra Meu zagueiro Meu zagueiro não, né Meu Meio de campo Vamos, vamos, vamos Vamos entrando, time Vamos entrando Vai, Marlon Meu xará Marlon, bolão Cara, os caras Não deixam entrar, velho Olha, Pedro Vai, 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 vai Puta, esgrilo Pedrinho ali pro Paquetá Pro Pedro Pro Everton Lançou pro Marlon Vamos Pro Alisson Pedro Opa, é falta Vamos deixar Que a gente vai bater, velho A gente vai bater Com categoria Com categoria essa Não, não Vai ser tu, Jeromel Vai ser Pedro Pedro falou Deixa pra mim Que vai ser caixa Deixa pra mim Que vai ser caixa Deixa pra mim Que vai ser Bah, apertei Muita força Viajei Viajei na moral Tira daí Bolão Já Emenda o contra-ataque Pro Everton Ele gosta de correr mesmo Ele gosta de correr Vai dar um corte Conseguiu tocar Errado pro Pedro Vai terminar o primeiro tempo Terminado o primeiro tempo Mas tá bom, cara Tá bom, tá bom Zero a zero Mas já mostramos aí Mais ataque, né, velho Mais ofensividade Pedro Alisson Paquetá Que isso, amigos Essa falta foi de bandido, velho O Pedro vai tentar chutar daqui mesmo Ele vai dar de louco mesmo Foi Muito fraco Lá em cima Pro Alisson Vai pra área, gurizada Vai pra área, gurizada Meteu pra área Everton Pedro Olha o Pedro Bate daí, Pedro Quase Passa raspando Vamos, Pedro Já toca ali embaixo Pedrinho É Pedro e Pedrinho Tem que ter um Pedrão agora Só faltou um Pedrão também No ataque Pedro, Pedrinho e Pedrão Pedro, Pedrinho e Pedrão Olha lá o América Mineiro América Mineiro tá vindo São chatos esses caras São chatos esses caras Não vamos deixar eles atacar Ih, maluco Ih, maluco Paulo Victor Já lançou lá no Everton Vai, Everton Bota pra correr Bolão Pedro com a bola Isso aí Bola Olha isso Pedro Paquetá Já lançou de três dedos pro Ramiro Lançou pro Pedrinho Ah, Pedrinho Dormiu no pouso, Pedrinho Paquetá Ai, o Pedro Tentou, velho Tentou, mas não deu Mas vai dar, hein Mas vai dar, hein Vai, Rabelo Vai, Rabelo Eita, moleque Vamos Marlon Ai, caralho Não sobra Não para a bola Vamos Agora ferrou Agora ferrou tudo, hein Ih, ih, ih Chegando o Paulo Victor Curitada Vamos tentar fazer esse gol, velho Vou dar o time pra cima Vai, time Fica pra cima Vamos Vamos, Everton Vamos, Everton Eu sei que tu pode, cara Tu vai chegar lá Tu vai chegar lá, Everton Já toca pro Pedro Pedrinho Pedro 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 Gool É do Grêmio Que isso, amigos Que que é isso, meus amigos Que golaço Eu falei que a gente ia fazer o gol, mano Vamos que vamos, meus amigos Vai dar, cara Vai dar pra ganhar essa partidinha, sim Vamos agora segurar o jogo Mas vamos só tentar fazer um último ataque Fulminante Tentar fazer uns 2x0 Pra ficar na moral, ô louco Os caras tão violentos, mano Que que é isso Vai terminar o jogo E termina que eu gosto Termina assim que eu gosto Pelo amor de Deus Não vamos tomar gol no final do jogo Que a gente adora tomar Não, 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 não Não, tira daí essa pressão Tira daí, Pedrinho Tira daí, Pedrinho O Pedro Termina o jogo Aí sim Aí a gente gosta Vitória, mano 1x0 Mas é vitória Fazia tempo que a gente não ganhava, hein Aí sim, maluco É a volta Vamos que vamos Deixa eu ver como é que tá a classificação Olha aí, cara Temos 10 pontos atrás do Cruzeiro Dá pra buscar, velho Eu acho que dá Vou jogar mais uma agora Acho que agora é contra o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro também tá ali colado Então temos que ganhar, velho Não tem outra escapatória, não Ó, a proposta recebida pelo Cortez, mano Vamos vender, velho Azar Pelo Cortez É empréstimo? Desferência pro empréstimo Vai, vai, Cortezinho Seja feliz lá, mano E o Lincoln O que que é isso? É renovação, né? Renovação sim, Lincoln Pode ficar que tá o cara Michael, ir pro Lancaster City 62 milhões Eu acho que a gente consegue alguém melhor, hein Será que a gente veio de capita? Muita gente aí não gosta do Michael, né, mano? Vamos tentar renegociar Pra 72 milhões Vamos ver Mas vamos negociar Vamos ver se vai aceitar Manos O que que vocês acham? Vendemos ou não, Michael? E agora? Ih, rapaz Não sei se vai dar pro próximo Ó, foi pra seleção, o Conte Não sei se vai sobrar Pro próximo Vídeo Talvez ele já vai nesse vídeo Mas se Ficar pro próximo vídeo a decisão Eu quero ver o que vocês querem Se a gente vende ou não O Michael Vamos ver o Pato Falha nas negociações por empréstimo Vou botar nos jogadores estados Vai que uma hora ele queira Ahn Interromper negociações Jonas não vou contratar não Bora contratar com o Mineiro Que é esse jogo sim Esse aqui é o mais importante É o que tá na briga lá em cima Ah, o José Wellerson A gente esqueceu dele, né, mano Cara, uma que o Michael vai ficar até banco José Wellerson, Luan e Paquetá Por enquanto Pedro, Jeromel e Conte Por enquanto Beleza Ih, Marcelo Groen tá mal de novo, cara Não tá querendo jogar Botar o Paulo Vitor aqui pra conseguir um espírito de equipe Vamos que vamos Grêmio e Atlético Mineiro Bora pro jogo então Grêmio e Atlético Mineiro Esse jogo, velho Esse jogo aqui vai decidir coisas, hein Se a gente vai conseguir ainda brigar Pelo título ou não, hein Não podemos perder pro Atlético Mineiro Se queremos brigar por título Olha isso Olha isso Toca envolvente Pro Pedro Mas não deu certo Olha, o cruzamento, velho Mentira, velho Olha esse gol, cara Isso é ridículo, cara Pelo amor de Deus Ah, não Isso é ridículo Vamos Vamos tentar o contra-ataque aqui Contra-ataque lá Vamos fazer o gol Olha lá Olha lá Ah, pelo amor de Deus Ah, não, não Aí não dá, Pedro Luan Pro Pedrinho Pro Pedro Ai, Pedrinho Na trave Que isso, maluco Que isso, maluco Ah, velho Dá pra ter entrado aquela bola ali, hein Vai, 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 vai Pra quê, tá Era pro Pedrinho Pro Pedro Olha Opa, empurrou o Everton ali Que eu vi, velho Ah, seu juiz Rouba menos, seu juiz Olha, errou o passe Vamos, Pedrinho Vamos, Pedrinho Vamos, Pedrinho Que errou o passe ali Olha isso Ih, errou o passe também, Pedrinho Aí tu me complica, Pedrinho Ah, cadê minha zaga, velho Vamos, Everton Último minuto de jogo Dá pra empatar ainda Terminado o jogo Perdemos pro Atlético Mineiro Mas foi 1x0 só E um gol de bug, né, mano É o novo bug do PES É o cruzamento rasteiro Pra dentro da área Ridículo Cruzeiro empatou Então, estamos aí na 9 Agora 9 9 não 11 pontos Atrás Mas tá de boa Vamos ver o que vai dar O anúncio da convocação da seleção Ah, oferta pro Luan Pro Lincoln E o Coo Orteza foi Por empreste, velho Ah, só o coach foi convocado Deixa eu ver se tem alguma atualização aqui Ah, no Michael Interromper negociações Ah, ainda não foi dito ainda Ainda não foi dada a resposta Mas, gurizada Quero que vocês comentem aqui Se vendemos ou não O Michael Contratamos outro Ou ficamos assim Quero o comentário de vocês E deixa o like Aqui embaixo E não se esqueça Gurizada A IGS Canoas Uma loja de videogames Está vendo do PES E o FIFA Com desconto Pra quem chegar lá e falar Eu sou do canal No Tag Games Quero desconto pro PES Quero desconto pro FIFA Ou pra qualquer outro produto da loja Vai lá que tem desconto Beleza? É IGS Canoas Link aqui na descrição Tem o WhatsApp também Então tem o WhatsApp, Instagram E Facebook deles aqui Sigam lá E conversem com eles Diga o que vieram pelo canal No Tag Games Beleza? Vamos tentar bater uns 500 likes Aí, gurizada E vamos que vamos Até o próximo vídeo Falou Um abraço Pui Um abraço 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 Obrigado.